Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores. Foi mau atraso, eu sei disso, mas tem coisa atrasada. Tem coisas atrasadas, muitas coisas atrasadas, e eu tô me esforçando muito pra correr atrás desse prejuízo e entregar pra vocês. Temos Come Back To Me, RM Let's Go. Eu imagino que isso aqui seja tristeza também. Não, vocês não vão estar perdendo nada se eu tirar do Trollide. Assim tá bom. MPB? Ele gravou antes de pro Exército, né? É um casal gay aqui? Me pareceu ser duas mulheres. Se forem duas mulheres, Vitória. Vitória, Vitória. Tá ligado? Vitória. Ai, morena, não. Por que você tá em... Você senti... Vou deixar no Trollide porque eu tô percebendo que tava cortando. Olha a mão delas. Olha a mão delas ali, ó. Tá vendo que corta? Vou deixar no Trollide mesmo. Pra gente pegar todos os detalhes no vídeo. É porque a Coreia do Sul é um país extremamente conservador, tá, gente? Extremamente conservador. Então ter representatividade assim, pra mim, é um lucro, certo? É um lucro total. Precisa dar um tapa na cara dos caras de lá. Trollide, ó. Trollide! 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 Tchau, tchau. Mano, isso aqui é MPB, véi. Essa progressão de notas no violão é isso, é MPB puro. Nossa senhora, esse baixo. Nossa senhora, zicador. Nossa senhora, zicador. Música Alguém me explica o conceito desse clipe, gente? A história desse clipe... Tá, ele tá passando por várias fases da vida dele. Tem um textão aqui que explica bem, meu Deus. Música 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 Tem lógica. Tem lógica. Tem lógica. Tem lógica demais por tudo que eu vi, tudo que eu consegui entender. Nossa, tem mais. Tem mais. Eu quero saber mais. No labirinto de papéis e expectativas sociais. No entanto, depois de uma conversa no sofá, ele percebe que não é só ele. Esta é a realidade da maioria das pessoas e a vida nunca vai parecer perfeita para ele. Então, ele é teleportado para esses cenários novamente. Mas agora ele está feliz porque sabe que não está sozinho nessa jornada e fez apreciar mais a vida e suas imperfeições. No final, é quase como uma iluminação onde ele se liberta das amarras de buscar uma vida perfeita e agora entende o verdadeiro conceito de ser um ser humano. Não precisa mandar o resto. Eu já entendi o final. Eu já entendi qual é a conclusão do raciocínio baseado apenas no início. No que você já falou até agora. Cara, se os armys estiverem corretos, o roteiro do clipe é mais genial ainda do que eu já imaginava, tá? The Good Place. Talvez... 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 Mas acho que nem tanto, tá ligado? Eu acho que não é para esse nível. Mas... Tem semelhanças, tem semelhanças. Tem semelhanças. Falando nisso, gente, se vocês nunca viram The Good Place, assistam, tá? Na Netflix. E pra mim é uma das três melhores sitcoms da história. Tá? Porque é uma sitcom que ao mesmo tempo que ela te faz rir, ela te faz refletir sobre a vida e te ensina muito sobre empatia. Tá ligado? A série é sensacional, cara. A série é sensacional. São apenas quatro temporadas de doze episódios. A primeira temporada tá em treze. Mas é uma série incrível. Não, não vou falar nada. Não vou falar nada, Vitor. Não vamos falar nada. Porque pode ter gente que nunca assistiu. Assistam, tá, gente? Assistam. The Good Place pra mim só fica abaixo de Brooklyn Nine-Nine. Tipo, na categoria sitcom. Que é maravilhosa. Agora essa música, antes que eu me esqueça... Ô, caramba! Olha! Eita! Meu pacote de biscoito aqui. Caindo em cima do teclado. Come back to me. Cara, é bizarro pensar que esse homem era um dos rappers mais rápidos da história do K-pop. E ele virou esse cara minimalista do lo-fi, da melodia, da beleza, da mensagem, tá ligado? Da reflexão. O cara que era a pura agressividade em pessoa. É tipo, vocês do YouTube, vocês já sabem muito bem o que é o RM, né? O Nanjum. Eu vou mostrar pro pessoal aqui da live porque nem todo mundo é K-pop, né? Na toa que eu faço re-get pra muitos conteúdos diferentes. Então, tem muita gente de gostos diferentes aqui. Vou mostrar pro pessoal rapidinho só alguns exemplos do que você me é capaz de fazer. Mas que música maneira pra caramba, velho. Ô, 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 ô. Pera, 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 pera. Falta, faltei um negócio, mas já foi, já foi, já foi. Enfim, gente. Vocês do YouTube, muitíssimo obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Até a próxima e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.